Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje galerinha Mãe, essa não tá com a mão na coisa não, né? Deixa eu ver, vai Tá certinho E hoje o vídeo é tour É tour pela nossa casa Vamos de novo, vamos de novo pra tamper Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje É o tour na nossa casa de praia É galera, a gente tá assim porque a gente acabou de acordar A gente tava organizando umas coisas E já já vai ter churrasco também Vamos filmar um pouquinho pra vocês E antes que vocês perguntem Ah gente, a gente comprou a casa, só botou móveis aqui E veio do jeito que tá A gente vai mudar tudo, desde a frente Tá vendo que é um portãozinho bem simples Vai botar um portão maior, vai subir o muro Vai reformar tudo, tudo, tudo Inclusive a casa, a gente quer fazer madeira com vidro Ela é só de madeira, a gente vai subir com vidro Vai ficar bem lindo, sabe? Com vista pra natureza Inclusive quem for... Marceneiro, carpinteno E aquele negócio de vidro Não Pedreiro Não, esqueci o nome Até arquiteto Arquiteto, entra em contato com a gente Mas tá precisando de arquiteto e um design de interiores Minha gente, hoje eu vou fazer vocês Já curta e comendo Agora, deixa o like E roda a vinheta, Flores E roda a vinheta E roda a vinheta, esqueci Toca aí que eu tô nervosa Pelo amor de Deus É grúdio Tchau Vem cá, minha gente Primeiramente, quando você... Até mostrar a parte de fora Deixa eu começar Aqui, ó, é a entrada da casa Esse portão Que a gente construiu a mão Na década de 80 E foi, bicha? Foi na década de 80, bicha Eu vim, eu construí Esse portãozinho de madeira, gente Tá vendo? Aqui o pezinho ali de... Uma entrada bem bonita Não, não é bonita não Mas a gente vai arrumar ainda Vai ficar Aí aqui, galera É uma casinha Como vocês podem ver Filma aqui, mãe, essa casinha É uma casinha Que ficava o caveiro aqui É Sendo que a gente vai reformar, né? E vai fazer quatro quartos Vamos entrar na casinha primeiro É uma casinha bem simples Que a gente vai arrumar Vai fazer o quê? Uns quartos Aqui Pra visita Pra quando vier mais gente Não vou mostrar se você tiver arrumado, não Não, vou mostrar Vai, vamos Ó Ó Essa é nossa filma Que é lisão já Aqui a casinha Que é como se fosse uma cozinha Vamos mostrar bem rapidinho aqui Que aqui a gente não... Deixa eu mostrar, vai Vem cá Aqui é um chãozinho Para um pouquinho Aqui é o quê, Mery? Aqui é a cozinha Aí aqui vai virar Vai se transformar o quê? Um quarto Aqui tem o banheirinho Aqui tem como se fosse outro quartinho Uma sala E aqui outro quarto Só que vamos mudar isso, né, Nicole? É, Nicole Vamos fazer tudo É quatro quartos Para os ósperes Passa aquela Inclusive, gente Essa casa aqui vai ser muito bom pra gente Porque a gente vai fazer tanto conteúdo Vai fazer Reformando a casa Reformando a casinha Reformando os quartos E ósperes Vai ter tudo aqui Ó, as baroas As duas rainhas Rainha 1, rainha 2 Vai, a dona da casa É, é delas As herdeiras As herdeiras aqui Aí vai agora Agora é tua vez Tá, gente Aqui, ó Saindo dessa casinha A gente tem uma área Para estacionar Vem Vem, Nicole Nicole, filma Vem direitinho aqui Vem, Nicole Aqui a gente também Vai botar tipo um caminhãozinho De madeira Para fazer um Como se fosse um Uma pontezinha Ó, tem um telhadinho aqui Que é da casa Aí tem uma areiazinha aqui Aí tem a melhor parte Minha gente Que a gente pesca aqui Que é um laguinho Tem vários peixes aqui, né, gente Pega um pouquinho de ração Para vocês verem Pega uma ração Pega um pouquinho De ração de terra Um pouquinho Só para a gente Voltando no vídeo O laguinho de peixe Aí o que a gente vai fazer aqui, galera A gente vai construir Como se fosse um negocinho De madeira Para ficar um ambiente bem Uma coberta bem chique mesmo Que a gente vai transformar Ó, gente Tem esse laguinho aqui É tudo reservado, né, Má? É da natureza isso aqui Essa parte faz parte do condomínio Mas, tipo, automaticamente não Porque aquela parte ali É tudo da floresta Então tem várias coisas Tem gambá Tem salguim Tem bagre Já vai estar vindo, ó Carração Esse de pouquinho Onde é que deu foi? Aqui, ó Foi um pouquinho Que é caro Ó, gente A gente joga E aparece os peixes, ó Meu Deus, cadê os peixes? Minha gente, eu tô começando a ficar assustada Ó, mãe, cadê os peixes? Sei não Quando joga, aparece um monte de peixe Me dá aqui, mas joga pra lá Apareceu, mas não apareceu os pequenininhos Joga pra cá, me dá aqui Me dá aqui Me dá um pouquinho, mulher Ela tá capiranga, gente Como vocês estão vendo Pronto, gente Não sei o que vem tá aparecendo Que aparece É mais dia de domingo Que mentira, Mariana É, a gente tem que ver Que o peixe apareceu É Tô chocada É que realmente aparecia peixe Caraca, morreu Gente, eu vou botar um vídeo aqui Pra vocês verem Quando a gente veio aqui Antes de comprar a casa Os peixes, a gente joga na ração E continuando Vamos continuar Pronto, gente Saindo aqui dessa área do laguinho A gente tem nossa hortinha Né? Vem, Mirela Vai, Mirela e Mariana Que vai apresentar Gente, aqui é a horta Tem manjericão Tem salsinha Tem cebolinha Aqui ela se vai mudar também Vai fazer uma horta Dignia de Respeite Se bem que eu acho tão bonitinho assim Lembra o quintal da minha avó Tem cana Tem tudo aqui, minha gente Eu acho que vai permanecer assim Por mim Porque eu gosto de Eu gosto de fazer mais quintal É, mas a gente vai ter que mudar, minha Mas vai ficar quase assim Ó, a horta Vamos pra área Calma, minha gente Olha, mostra ali, ó Ó, tem pé de cacau, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tem que ter cacau Já deve ter cacau pra casa E não acaba o cacau Pé de macaxeira Tem macaxeira, é? É, é aqui Minha gente, pé de macaxeira Ele tá descobrindo agora Eu não sabia Nem se não é macaxeira, minha gente E é? Vê, não é macaxeira Pé de macaxeira Não, menina Você é pé de Babilônia, Cláudia Até Babilônia Aquele incêndio De maconha Minha gente, nem vê aqui Ó Ali ficava os patos Fala, mãe Que ali ficava a galinha Ali ficava pato, galinha O que a gente vai fazer Toda essa área aqui Toda essa área A gente vai fazer um Pros cachorros A gente vai fechar Vai botar graminha Né, Mi? É Vem cá, pá Vem fazer, enfim Igual ali, ó O vizinho Vamos montar Vamos ver igual o vizinho Olha, tá vendo? Aqui seria uma área Aproveitaram ali Ó, os vizinhos aproveitou, ó Gente Não dá pra ver, não Olha A gente vai aproveitar também um pouco A área aqui é enorme, velho A gente vai fazer aqui Um parquinho pros cachorros Um parquinho É E futuramente pros nossos filhos, né, Mi? É E agora vamos pra melhor parte Calma, tem que ter suspense Tem que ter suspense Vamos Bota a música de suspense, viu? Não vai dubar, mas vai cantando Bá, 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 bá Eu virei sapatão A culpa é do meu irmão Que virou gay Então eu quis ser uma sapatão Para, para Não, pera aí O que eu quero ser também É, pera aí, vem cá Volta, Maria Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E daí E daí Meu irmão Meu irmão Também é Então eu Sou um sapatão Vai, galera Quando começa Ei E aí, paluca Vem cá Por causa de paluca, viu? É brincando É brincando, amiga Gente Pode vir, venha Gente, a melhor parte, ó Olha A gente vai reformar Vai organizar as coisas Aqui a gente vai botar uma hidro É, aqui vai ser uma hidro Gente, a gente vai mudar essa parte da piscina A gente vai botar uma mais atual da piscina É verdade, gente E ali a questão da cerâmica Olha, quebraram Olha, gente Olha, gente Olha, gente E a piscina, ó Ela tem uma decidinha Como vocês podem ver Tem escorrega A gente vai mudar esse escorrega Para entrar para dentro da água Aqui a gente está na linha Vem, Nicola Vai, bota as coisas Vai, bota as cadeiras mesmo A gente não tem cadeira Vai, bota as coisas Vem, bota as coisas Vem Vem, bota as cadeiras Vem, bota as barras Vem, bota as barras Olha, dá uma Roubaram Essa aí é massa Tem uma estrada lá em casa, eu acho Roubaram Tá em casa, não Roubaram Tá em casa, não Roubaram Depois Vai, bota a bronzeia e tudo Joga os macarrão Na piscina, Nicole Olha Tem que tirar o negócio Gente, vem capaz Por enquanto eu vou mostrar para vocês o resto Olha, tem essa partezinha aqui que a gente não mostrou A gente vai mostrar A gente vai mostrar ali depois Vem cá Aqui a churrasqueira Vem, bota as cadeiras Aqui a churrasqueira Aqui a churrasqueira É o bem nome mesmo Ai, tem esse negocinho aqui para botar as coisas Tem uma pia Tem uma pia Vamos mostrar o banheiro Aqui é o quarto da bagunça Que a gente vai guardar as coisas Aqui tem um banheiro da piscina Menina A gente vai fazer coisa erradinha Na nossa casa, viu? Fechada Não Agora vamos mostrar a parte de dentro da casa Vai, Nicole Vamos Vamos A parte interna Vamos começar pela cozinha? Sim Gente, é um sítio mesmo E diz o pica para o amarelo Gente, vai ter essas categorias que a gente não mostrou não Que é a parte foral Mostra, pá Olha os tijolos de andar E aqui sai ali, gente É o outro lado Agora o pincel que está mostrando, poupa A minha amarelo de tudo Não, não bota o pincel não Tá ruim, Márcia Não, é Fica não Gente, pela noite É bom ficar um steak de noite Que essa casa vai ficar a coisa mais linda Vou mostrar por fora ela Olha, eu vou mostrar ela por fora, gente Por aqui, ó É do jeito que a gente gosta É do jeito que a gente gosta É do jeito que a gente gosta Eu gosto Eu também gosto Olha, gente Ela por fora, ela é assim, ó Bem linda Bem casinha da Barbie O laguinho ali, ó Olha a entrada dela Deixa eu filmar a entrada dela Pra vocês verem Ó Vamos entrar na casa Vamos entrar na casa da MC Lama e da Gemela Cração Ai, p***a Vamos entrar Olá, gente Oi, gente Oi, meus amores Fiquem à vontade, viu Que é da família da Bagunça Uma família humilde Com muito Deus no coração É verdade Quem vai, mãe? Vai Vai Em breve A gente vai dar um culto, né Não, Sansa? É Agradecendo a Deus A graça que Jesus deu Eu quero a conquista da gente Então vem cá Da gente mesmo, minha gente E aqui, ó A casa a gente comprou Mas a gente teve que comprar Nossas mães Porque na nossa cabeça De quem as casas, pá? De mãe De mãe A gente só tá aqui de participação Ó, aí a pessoa entra na casa Já tem aqui essa sala de estar, né, má? É aqui, é aqui como se fosse uma salinha A gente ia botar a TV aqui, ó Nessa parede A TV vai ficar aqui Aí a gente vai trocar esse sofazinho Que já veio, que tá velhinho E a gente já encomendou um Que tá pra chegar Na verdade é mentira Eu ainda vou comprar Aí tem essa laleira É Do jeito que você achou melhor Laleira E aqui a gente pega madeira A gente volta E no Natal vai ser lindo A gente vai pendurar meia Aí eu vou colocar a hora de Natal Vocês vão ver nossa casa no Natal É Hum, o Marieta O Marieta é doendo Vai, Bola Toma Gente, não, vai Não, deixa eu dizer A gente vai jogar madeira A gente vai acender Aí tudo que a gente tem acende Esquenta, né, Marca? Um pouquinho, Marci É Aí é isso Aqui a gente tem essa bagunça Que tem esses negócios aqui Repera Agora a gente vai ver O Zé, o Zé, o Zé, a listar Vai Vime Ó, aqui tem essa mesa Que a gente não vai trocar Porque a nossa família é muito grande Então vamos continuar com essa mesa Tem essas poltroninhas aqui Que a gente vai trocar também A gente vai comprar outra Porque já tá acabadinha Aí tem essa mulher aqui Que a gente encontrou, minha gente Aí a gente vai morar com a gente A gente achou ela fofinha Ela vai morar com a gente Aí tem a outra também A que a gente achou Duas amigas A gente vai morar com a gente também Olha o Tédio Mostra o Tédio Tem ali no Tédio Tem a decoração Tem o ventilador, gente Olha, vamos ligar pro povo ver Vai, liga o ventilador Não liga não Não liga não Ele Tem que trocar a instalação Ah, tá Olha a gente Ai, Maré, tá repreendido Olha a gente Olha o ventilador Ele liga, tá vendo? O meio mesmo é cair o Tédio Não, Maré Vai, Maré Desliga, Maré Desliga Tá Ali os cupins pegou um pouco Olha a Rio Eita, sai daí Olha, olha Vai, Mim, bora Olha, tá se soltando Era uma casa muito engraçada Teto, não tinha nada Olha, pá Mãe, mamãe Não tinha ali Vai, Maru Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Fazer xixi Porque pinico Não tinha ali Agora tem, né, gente Vem Ó, aí você vê essa mesa aqui Super grande Linda Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove lugares, dez Tem outra cadeira ali, ué Aí tem esse armário aqui Que a gente vai mudar também Tem alguma coisa Olha, papel higiênico ali em cima A coisa que a gente já faz assim Que a gente não tá nem aí, né É, ó, gente É, nosso sujeitinho A casa é nossa A gente comprou com nosso dinheiro A gente mete papel higiênico em cima mesmo Esse caralho Olha, gente Tem um buquinha Nem sabia pra tomar sopa O risco é ter uma barata aqui Não, mas para Oi, Mara O risco é ter uma barata Olha, gente Aqui a joalheria da gente Tem tudo de cristal Tem jogo americano Foi dez reais A gente comprou Foi Então foi caro Aí aqui, ó Vem cá Então foi Pão de prato Ai, para lá, não Fih, vou dar no mundo Aqui é talher As coisas Não me engano muito não Porque senão não fica difícil Pra fechar Vem cá, gente Pra cozinha Agora cozinha, ó Olha, gente Aqui a gente botou uma mesinha Pra avisar Pra poder botar o quê? Os utensílios Olha, jogamos Vem cá, um, dez Vai, Mara A gente vai arrumar as coisas Vai, Mara A gente botou, ó Tá vendo? Tudo do banho do melhor, né, Mara? Olha, tem esse fogão Não, é assim A menina, o que é que tem? Foi caro as coisas Tem esse fogão, gente Olha, é o gás O gás é azul Eu vou pintar de branco Pra participar da decoração Aí, minha gente Não, a gente vai comprar Ô, mãe Tem aquelas roupinhas Tem aquelas roupinhas Tem aquelas roupinhas Vou botar no lugar Pra ficar bonitinho Sabe, Mara? Tem, eu vou comprar Não, mãe Pra ficar bonitinho, menina O seu joguinho Cadê aquele crochê? Vou comprar Vou comprar Vou comprar Vem, gente É a melhor parte da casa Porque sempre Sempre Nossa geladeira Farta Ai, isso é de comida Que a gente comprou mesmo Que a gente tem dinheiro pra quê Vai comprar o quê? Comida Ai, tem, minha gente Tem essa janelinha aqui A janel Que coisa achei, né, mãe? Agora é féril Olha pra aí Que coisa Isso aqui é coisa de Quase antiga De castelo Ó, agora é a melhor parte de novo Bora Bora Abre aí, mãe De final É Você tá com vergonha Porque Aí, ó As coisas Pra ir comigo Ela tá com vergonha Aqui tem as pôneadas Tudo lá embaixo Tem que fazer o armário ainda Ainda, né Vai falar Você não quer fazer armário não Porque o que eu acho que ia fazer É gastar dinheiro Com os seis Sei lá Tá repreendido Pra fazer um armário aqui Personalizado Olha Mas a gente achou tão bonitinha a simplicidade da casa. Fala mais, Admar, vai. Gente, a gente achou tão bonitinha a simplicidade da nossa cozinha. A gente foi acolhida por essa casa simples, né, Mar? A gente não quer trocar, porque a gente achou muito assim. A única coisa que a gente vai trocar é, tipo, botar um móvelzinho pra pindar. Não, a gente gostou da simplicidade, tá lindo. Eu gostei. A gente quer ficar moderno. A gente quer fugir da selva de pedra, de apartamento. Acho que a gente vai fazer assim, filha. A gente quer correr ali, ó, na areia. Fala mais, pega o carrinho de mão. Vai cair com o carrinho de mão. Olha mesmo, fogão. Arrebota na outra casinha ali, daqui a pouco. Pronto, gente. A gente vai mostrar o quarto agora. Mas lembrando, a gente ainda não dividiu o quarto. Cada um vai ter seu quarto. Cada um vai ter seu quarto. Os beliches a gente vai passar pra casinha. Onde vai ser a coisa de visita? Vai ser lá naquela casinha. Pra nossos amigos, nossos visitantes. Ficar tudo aconchegante. É verdade. E a gente vai fazer o sorteio do quarto aqui pro canal. Junto com vocês. A gente vai botar o nome, tudinho. Porque aqui no quarto tem uma suíte. E dois quartos normais. Tá bom, tá bom. Porque ninguém quer saber. Não, passa. Vamos mostrar o banheiro. Minha mãe, mas na geladeira. Vê sim, minha mãe. Comprou mesmo as coisas. Cerveja, nem de tudo. Hoje vai ter churrasco, ovo. E aqui, ó. Mostra aqui. E camarão. Mostra camarão. Não mostra os carros de churrasco. Cadê? Olha aqui, ó. Vai, mostra. Olha aí, ó. E é isso que a gente gosta, minha gente. É isso. Simplesmente comida. Uma casinha simples. Nossa, que a gente comprou. Camarão. Eu vou mostrar o quarto. Toma, Maria. Toma, aqui. Eu vou ter uma parecida. Ela também é meu. Vem. Vem, fala, Luan. Aqui, a gente passa da sala, da mesa adiantada. Tem um corredorzinho. Corredor. A primeira porta é a porta... Pera aí, Mirela. Deixa de ser agoniada, mulher. Vem, Mar. Agora não vai. Aí tem... Olha, o que é que tem? Olha, a imagem... A imagem é boa. Fica ruim no... Banheiro cheiroso. Não, também tá cheiroso. O banheiro. Ah, a página é... Falta botar... Olha, é bom que quebra isso. Que quase caiu do outro quarto. Foi lá? Minha, tô brincando. Mas só vai tirar a boca. Ó, gente, o banheiro é assim. Mas a gente vai botar o boxe que precisa botar boxe, né? É. Aqui, eu não mostrei essa parte, ó. Olha, gente, aqui. Mostra aí. Olha, Luizão. Ah! Ah! Pronto, vai assim. Tá vendo, galera? Tá vendo? Ah, tá vendo o peito, p***? Desculpa, Mar. Vem. Vai, passa. Aí sai do banheiro. Sai do banheiro. Tem essa entradinha aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Uma azul, né? Botão azul. Sim. Aí vem, tem esse quarto aqui, ó. Pronto, gente. Com a bicha pra horta. Olha, gente. Bicha pro jardim. Ó, já tem guarda-roupa. Mostra o guarda-roupa. Aí, assim que você entra, você já vê como assim, ó. É um beliche ali. Aí tem o colchão. E outra caminha. Mas provavelmente essas camas vão tudo pro quarto de visita. Isso aqui vai ser de casal. Cada uma vai reformar o quarto do seu jeitinho, né? Aí aqui tem vista, gente. Pra floresta. A floresta aberta tem onça, tem leão, tem tudo. Quando eles aparecem, eu mostro pra vocês. É. Ó, gente. Às vezes aparece e entra dentro de casa. Ah! Não! Gente, entrou dois aqui dentro. Eu vou correr. Pronto, minha gente. Tá bom. Pronto, entrou duas panteras, negra. Aí vem pra esse quarto aqui, que é o que eu tô dormindo com a minha mãe. Olha, mostra aí, pá. Olha, gente. Coisa linda. Bicha. Aí esse aqui é a mesma coisa, né, preta? Ó, aqui esse beliche a gente ia botar pro quarto de visita. Esse também. Tem guarda-roupinha. É, ventilador. É, agora a gente vai pro quarto. O outro quarto. O último quarto da suíte master. Gente, aqui, né, tem a janelinha. O teto. Todinho, as coisinhas. Tá vendo? Ó. Tem guarda-roupa embutida também. Aí aqui tem o banheiro no quarto. Quer botar o box também? Vai, precisa... Todos os banheiros aqui precisam de box. Os dois, no caso. E é isso, galera. Essa foi a casinha. Vamos lá passar pra finalizar o vlog. Vamos. Gente, essa parte aqui é tipo uma varandinha, né? Olha, mostra, tem negocinhos de rede. Aí tu vai colocar uma redinha, né, preta? É verdade, Nicole. Nicole, vem cá. Chama a Roberta. Roberta, vem cá pra mostrar pro povo a parte da frente. Agora eu acho... Eu já mostrei, moleque. Se eu pegar isso aqui e botar de volta pra lá, porque a árvore não é daqui. Se eu jogar essa planta pra lá, tem algum pobre amor. A gente vai jogar, tá por quê? Cada um tem as suas coisas. Não, cada um tem as suas coisas. Oi? Não, amor, bota ele na cama. Então é isso. Bora, bora terminar o vídeo. Filma aí, André. Tá, caiu de novo. Vamos? Vem. Então é isso, gente. O vídeo, a gente vai fazer uma tour, né, minha gente? A gente reformando, né? É verdade. Eu tenho que me arruinar, que eu tô muito feliz. Desde que eu cheguei, gente. Eu não consegui... A tua é feia, nega. É, a gente vai fazer uma tour, né, Mi? Fala pro pessoal. É, gente, é isso aí. Ó, como eu falei, a gente vai fazer um tour, vai fazer uma tour, né, aqui na casa, quando tiver reformando. A gente vai mostrar pra vocês o projeto, do que a gente vai fazer pra cá. Então é isso, gente. Assim, não tem... Assim, sem mais delongas, é... Vamos andando, meninas. A gente vem andando, sem mais delongas. A gente gosta, assim, de mostrar a realidade pra vocês. Então, assim, a gente gostou. Vem andando, a gente gostou da casa. E, assim, a gente tá achando ela bem confortável, assim, né, meninas? Gostei muito, gente. Aqui tem piscina, tem tudo, tem churrasco. Eu gosto da simplicidade, porque a gente gosta de pé no chão. Se é uma de pedra, é só lá em São Paulo. Aqui não, velho. E, gente, a gente vai fazer o sorteio ainda do quarto, né? Vai ser os próximos vídeos no canal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente no Instagram. Curte, comenta, compartilha. Deixa o like. Ó, faz as coisas... Faz as coisas sérias. Faz as coisas sérias. Faz as coisas sérias. Ui! Tem rã aqui, gente. Tem tudo. Tem rã, tem sapo. Não vai só terminar de falar. Então, aí, gente, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha e tchau. Tchau, gente. Bye, bye. Amor, pode filmar só um tempinho do final? Não, né? Não. Não.